Jogos escolares de Caxias, estamos aqui no ginásio de esporte, o governador João Castelo, nesse momento, Colégio Militar e Instituto Maciel disputando, é João Lobo na realidade, João Lobo e Colégio Militar disputando, aqui há sinais, é uma categoria prestigiada pela prefeitura, que é o Guirim, o Guirim traz as famílias para as quadras. Olha só, o Colégio Militar, esclacando aí mais um gol, comemoração aí às famílias. Está aí uma grande participação da torcida, uma torcida muito ativa aqui no ginásio de esporte, do governador João Castelo, nessa final eletrizante aqui, entre o Colégio Militar e o João Lobo. Lembrando que nesta segunda-feira, a partir das quatro da tarde, tem a premiação aqui no ginásio de esporte. Premiação geral para todos que participaram aí nos Jogos escolares de Caxias. Foram mais de dois mil atletas participando, dois mil estudantes, talentos de esporte caxiense, em dezenove modalidades esportivas, sessenta e sete escolas.